Um milhão de moradias entregues, Minha Casa Minha Vida tem como meta contratar até 2014 mais 1 milhão e 400 mil unidades habitacionais e anunciadas novas medidas para aquecer a construção civil no país. É um processo que estimula mais emprego para o setor, porque vai ficar mais barato contratar trabalhadores, mais emprego para o setor e mais formalização. E veja também produção da indústria nacional cresce em outubro e ainda nesta edição do NBR Notícias. Cartão BNDES oferece crédito a quase 600 mil micro e pequenas empresas. Conferência Nacional discute os direitos das pessoas com deficiência. Um país que não dá oportunidades iguais às pessoas com deficiência, não é um país nem civilizado, nem desenvolvido. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A casa número 1 milhão do programa Minha Casa Minha Vida foi entregue nesta terça-feira. Também foi anunciada a contratação de mais 1 milhão de moradias. Em cerimônia no Palácio Planalto, a presidenta Dilma Rousseff acompanhou a entrega de casas em quatro estados. E para aquecer ainda mais a construção civil no país, o ministro da Fazenda anunciou medidas para fortalecer o setor. A dona de casa, Maria José de Matos, moradora de Salvador, na Bahia, representa a beneficiária 1 milhão do programa Minha Casa Minha Vida. Ela conta que com o programa foi possível reunir novamente a família. Eu moro em Bom Jesus da Lapa, mas me encontro aqui em Salvador um ano e quatro meses, vivendo dentro de um hospital com o meu filho. Ele é dependente de ventilação mecânica e por isso, com o projeto Minha Casa Minha Vida, me dá a oportunidade de trazer minhas filhas para cá, que eu tenho três filhas, e juntar minha família novamente. Durante a cerimônia hoje no Palácio Planalto, a presidenta Dilma Rousseff acompanhou a transmissão ao vivo da entrega de casas do Minha Casa Minha Vida, localizadas em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Macaíbas, no Rio Grande do Norte, e em Bom Conselho, em Pernambuco, e anunciou a contratação de mais de um milhão de casas pelo programa. Eu acho que o programa tem um nome que expressa o que ele significa, Minha Casa Minha Vida. Na casa nós recebemos nossos amigos, na casa nós criamos nossos filhos, temos nossos incômodos, sem dúvida nenhuma brigamos, mas também nas casas nós comemoramos, nós somos felizes, enfim, a nossa vida se passa nessa região que a gente chama de casa ou lar. O Minha Casa Minha Vida propõe a aquisição da casa própria para famílias com renda até 1.600 reais e melhoras nas condições de aquisição do imóvel para famílias com renda entre 3.275 reais até 5.000 reais. A partir de agora o desafio é vencermos já o que está contratado, mais um milhão de unidades, e contratarmos mais um milhão e quatrocentas mil unidades até 2014. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, o programa tem tido um papel importante no setor da construção civil. Ainda assim, desde 2011, o setor sofreu desaceleração no crescimento por causa da crise econômica mundial. E para que a construção civil volte a crescer e gerar empregos, durante a cerimônia, o ministro da Fazenda, Guido Mântega, anunciou uma série de medidas. Entre elas está a desoneração da folha de pagamento e a redução da alíquota do regime especial de tributação sobre o faturamento de 6% para 4%. É um setor muito importante porque ele é responsável por quase metade do investimento que nós fazemos no país. Portanto, estimular a indústria de construção é estimular o investimento no país. Ao permitir que as empresas da construção civil paguem uma contribuição de 2% sobre o faturamento em vez de uma alíquota de 20%, para a Previdência, o objetivo do governo é estimular a geração de novos postos de trabalho. A renúncia fiscal será de R$ 970 milhões no primeiro ano de implantação da medida. Embaratear o custo da mão de obra, sem prejudicar o trabalhador, não tirando nada do trabalhador, é um processo que estimula mais emprego para o setor, porque vai ficar mais barato contratar trabalhadores, mais emprego para o setor e mais formalização. Desde 2009, mais de 3 milhões de brasileiros tiveram acesso à casa própria, por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Até 2014, a meta é contratar mais 1 milhão e 400 mil unidades habitacionais. E a repórter Mara Knupi acompanhou de perto como a realização do sonho da casa própria mudou a vida de uma comunidade no Distrito Federal. Na Vila Denox, localizada na periferia de Sobradinho, a 25 quilômetros de Brasília, o sonho de muita gente se tornou realidade, ter a própria casa. Em 2010, toda essa região aqui era uma favela cheia de barracos. Hoje, dois anos depois, a paisagem mudou. Os 400 barracos que existiam aqui deram lugar a 429 casas. E quem comemora é seu Francisco. Ter o próprio imóvel é um orgulho. Durante 19 anos, ele morou num barraco. Quando soube que teria que deixar o local para construir as casas, ficou desconfiado. No começo, eu desacreditava um pouco, porque eu já tinha sofrido muito. E ficava bolando para lá, para cá, não tinha... Às vezes, eu até desacreditava, mas depois eu vi que foi possível. O governo pagou bolsa aluguel para ele por um ano. E quando a casa ficou pronta e ele foi chamado para pegar as chaves, quase não acreditou. Depois que a gente mudou para casa, que eu recebi a casa, a vida mudou. Hoje, eu tenho acesso a banheiro. Se eu quiser sair, tem como eu passear na rua, tem calçado, né? Hoje, a minha vida mudou bastante. As novas casas mudaram a vida de muitas famílias. Da janela do Sobrado, Raimundo contempla a nova paisagem do lugar onde mora há seis meses com a mulher e a filha. Quando eu recebi, na realidade, eu disse, não dá nem para acreditar, né? Recebi a casa da gente. Muito bom. Em todo o país, cada empreendimento inclui ações de abastecimento de água, tratamento de esgoto, iluminação, asfaltamento, construção de praças e áreas comuns para a comunidade. Até agora, o governo já investiu 19 bilhões de reais em urbanização em mais de 2 mil municípios. A Vila de Nox, por exemplo, recebeu do PAC 23 milhões de reais para a urbanização. Algumas obras já foram concluídas. Outras estão para chegar. Está para chegar, segundo estamos informados, são as calçadas. Então, eu acredito que falta pouco e esse pouco virá, com a fé de Deus. A produção da indústria nacional teve alta de 0,9% em outubro, em relação ao mês anterior. Na comparação com o igual período do ano passado, o setor industrial registrou crescimento de 2,3%. Os números do IBGE divulgados hoje mostram que dos 27 ramos pesquisados, 13 tiveram alta de setembro para outubro. Os destaques ficaram com a produção das indústrias extrativistas, máquinas e equipamentos e veículos automotores. Inclusão social, acesso à saúde, à educação e mais qualidade de vida. Temas da terceira Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que acontece em Brasília. Para definir propostas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de 45 milhões de pessoas com deficiência que vivem no Brasil, de acordo com dados do Censo de 2010 do IBGE, está sendo realizada em Brasília a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que reúne 2 mil participantes de várias partes do país. Este é o espaço em que o governo escuta a sociedade civil, sociedade organizada, escuta as pessoas, acolhe os anseios delas e transforma elas em ações em políticas públicas. Hoje nós já alcançamos grandes conquistas e já tivemos muitas vitórias a respeito da luta sobre os direitos da pessoa com deficiência. Os debates vão se basear na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, adotada pela ONU e que o Brasil faz parte desde 2008. Nós precisamos investir cada vez mais nessa educação inclusiva. Todos ganham quando as crianças com deficiência frequentam as escolas regulares junto com as demais crianças. Um país que não dá oportunidades iguais às pessoas com deficiência não é um país nem civilizado, nem desenvolvido. A presidenta também destacou a adaptação de escolas e do transporte escolar para pessoas com deficiência. Muitas vezes elas estão fora das salas de aula porque não há transporte disponível adequado. Nós vamos mudar a realidade. Nós já adquirimos 741 veículos adaptados para transporte escolar que serão na primeira leva entregues até março de 2013. E no início do próximo ano letivo eles estarão disponíveis para transportar os nossos estudantes. Os veículos são iguais a esse, com rampa que facilita o acesso de cadeirantes. Tem crianças que são levadas em burros no sertão central e tem crianças que não podem nem sair de casa, porque não tem condição de ir para as escolas, são muito distantes e os caminhos também muito ruins. E esses ônibus indo para todo o Brasil vai fazer a grande diferença. O plano nacional da pessoa com deficiência, que é o plano Viver Sem Limite, ele é um plano que está organizado em quatro eixos, acesso à educação, inclusão social, acessibilidade e acesso à saúde. Foram definidas as regras para a concessão do passe livre no transporte coletivo interestadual para pessoas com deficiência de baixa renda. Para ter direito ao benefício, as pessoas interessadas precisam apresentar um laudo médico comprovando a deficiência, além de ter renda familiar mensal igual ou inferior a um salário mínimo. A portaria foi publicada esta semana no Diário Oficial. Universitários que querem financiar as mensalidades com FIES, mas não têm garantias como um fiador, podem contar com a ajuda de um fundo. Suelen tem 18 anos e estuda em uma faculdade particular em Brasília. O maior obstáculo para Suelen ingressar no ensino superior era a mensalidade da faculdade. Em fevereiro deste ano, ao procurar informações sobre financiamento estudantil, Suelen tomou conhecimento do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo, o FGDUC. Descobri que não precisava de fiador e foi bem melhor, bem mais fácil, porque é complicado pelo fiador até a gente achar quem é, que queria e tal, bem mais fácil. O número de estudantes beneficiados pelo fundo passou de 49 mil em 2011 para 240 mil este ano. O fundo foi criado em 2010 para auxiliar estudantes que querem financiar as mensalidades com o FIES, mas não possuem garantias para cobrir o empréstimo. Com o auxílio, os beneficiados não precisam apresentar fiadores. Podem ser beneficiados pelo FGDUC os estudantes que possuem renda familiar mensal per capita de um salário mínimo e meio, os matriculados em cursos de licenciatura e os bolsistas parciais do programa Universidade para Todos que optem por inscrição no FIES no mesmo curso em que são beneficiários da Bolsa. A partir de pesquisas realizadas pelo Ministério, foi verificado que muito estudante deixava de acessar o financiamento estudantil em função da falta de condição de apresentar uma garantia adequada. E com a criação desse fundo, esse fundo viabilizou esse acesso, democratizou ainda mais o acesso que já havia sido democratizado pelo FIES. A adesão ao fundo também é vantajosa para as universidades particulares. Aderir aos programas nacionais, programas federais, é sempre interessante. Além de estar aderindo a um programa, ele está implementando uma política de atendimento aos discentes que é abrir para diferentes bolsas estudantis. O Rio Grande do Sul vai receber mais de 180 milhões de reais para melhorar a irrigação no Estado. Os recursos do programa Mais Irrigação serão para 42 mil hectares de terras nos municípios de Arembaré, Lavras do Sul, Rosário do Sul e Dom Pedrito. A expectativa é que sejam criados 19 mil empregos. A segunda etapa da campanha de vacinação de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa continua em seis estados até o final do ano. Devido à seca, o período de imunização foi prorrogado por mais 30 dias no Maranhão, Rio Grande do Norte, Bahia e em municípios atingidos pela estiagem em Minas Gerais. Já no Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a campanha segue normalmente até 15 de dezembro. Começou agora há pouco em Brasília a 14ª Cúpula Social do Mercosul com o tema Cidadania e Participação Social. O evento antecede a Cúpula de Chefes de Estado e é um espaço de diálogo e interação entre governos e sociedade civil. O repórter Ricardo Carandina acompanhou a abertura do encontro e de lá traz as informações ao vivo. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. A Cúpula Social do Mercosul foi realizada pela primeira vez em 2006, portanto, há seis anos. Ela reúne representantes de governos, de parlamentos, de centrais sindicais e de outras entidades da sociedade civil. Quem vai conversar com a gente sobre a Cúpula deste ano é o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Bem, ministro, obrigado pela participação em primeiro lugar. O Mercosul foi criado aí cerca de duas décadas, um pouco mais do que isso, com a intenção de ser um bloco de livre comércio. Ontem a gente teve aqui a abertura da reunião de ministras e altas autoridades das mulheres do Mercosul. Agora, a abertura da Cúpula Social do Mercosul. O Mercosul deixou de ser apenas um bloco de livre comércio. Boa noite. Acho que essa é a grande vitória desse processo. O Mercosul transitou de ser apenas um organismo de acertos comerciais e econômicos para uma integração efetiva dos povos que compõem os países que formam o Mercosul. Era muito importante que houvesse esse avanço para que haja uma integração real entre as nações. O nosso objetivo é chegar, de fato, a haver uma comunidade latino-americana e o Mercosul é o motor desse processo. Então, hoje, de maneira muito feliz, nós podemos saudar a integração do movimento sindical latino-americano, do movimento social, movimento de mulheres, de pequenos agricultores e assim por diante. Porque é através dessa participação social que nós vamos construir a democracia real, que é o caminho natural para que nós possamos, de fato, fazer a redenção dos nossos povos. Então, hoje, com alegria, nós podemos dizer já que, ainda que falte muito, o Mercosul já é uma integração efetiva entre povos latino-americanos. O ministro Antônio Patriota das Relações Exteriores citou também avanços do plano de ações do Mercosul. Sim, porque é natural e necessário que nós demos alguns passos. Por exemplo, hoje, um cidadão do Mercosul que emigra para um outro país, ele já pode contar o tempo de trabalho que ele teve no país anterior para a aposentadoria nesse segundo país onde ele está, através do acordo previdenciário que nós fizemos. Agora, um outro passo importante dentro do estatuto, que nós chamamos de Estatuto do Mercosul, da cidadania, é o livre trânsito entre integrantes dos países do Mercosul. Apresentando apenas a carteira de identidade, superando a necessidade do passaporte. E, assim, outras medidas, sobretudo de acolhimento e de direitos ao migrante na área trabalhista, nós estamos objetivando. Porque, assim, nós queremos avançar cada vez mais para que cada país mantenha, naturalmente, a sua autonomia política, mas os cidadãos possam ser reconhecidos, de fato, como cidadãos, vamos chamar assim, mercosulinos, como cidadãos latino-americanos, com iguais direitos em todos os países onde emigrarem. Agora, existem também vantagens para os países que fazem parte do bloco, enfim, em aprofundar esse processo de integração. Sem dúvida nenhuma. Já há, hoje, vantagens importantes, onde as barreiras alfandegárias vão caindo uma a uma. Esse é um dos objetivos desses acordos que nós estamos fazendo para que os produtos dos países do Mercosul não tenham que pagar impostos quando vão de um país para o outro. E, da mesma forma, essa vantagem vai se estendendo cada vez mais aos direitos das pessoas. Eu penso que a maneira como nós temos mais adequada para enfrentar a grande concorrência dos grandes blocos, mercado europeu, asiático ou americano, é nós nos consolidarmos como um bloco econômico, como um bloco político e social. Esse é o nosso objetivo. E há também uma diferença de caráter entre esses blocos que o senhor citou, que são blocos meramente econômicos, e o Mercosul. Sim, essa é a nossa pretensão, exatamente, de marcarmos a nossa diferença por uma verdadeira integração entre povos. Não que, em alguns casos, quando é a Europa, não exista já uma forma de integração. Nós queremos aprofundá-la cada vez mais aqui com uma grande marca, a marca da democracia e da participação efetiva dos cidadãos na direção do destino dos seus povos. Por isso que o resultado dessa cúpula será apresentado agora, na sexta-feira, aos presidentes de países que vão se encontrar aqui em Brasília para a cúpula do Mercosul. E aí, então, o resultado e todo o debate, as sugestões e proposições, nós apresentaremos num documento para os chefes de Estado, com o objetivo de que tudo isso se torne, de fato, uma prática. Essas discussões da cúpula social, elas podem vir a ser implementadas nos países do bloco? Esse é o nosso objetivo. Claro que isso depende da luta social, depende dos movimentos se articularem, mas depende também dos governos aceitarem as nossas propostas. Por isso, nós vamos com força entregar aos presidentes de todos os países do Mercosul os documentos, as resoluções consolidadas num documento desta plenária. Tá bem, então, obrigado ao ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. E, bem, Renato, amanhã começam as oficinas, as discussões da cúpula social do Mercosul e todo esse evento vai ser transmitido ao vivo pelo blog socialmercosul.org e as pessoas podem contribuir, participar, enviando comentários para os debates. O evento vai até depois de amanhã. Renata. Obrigada pelas informações ao vivo, Carandina. Há uma década, o cartão BNDES está no mercado como a principal ferramenta do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para dar crédito às micro e pequenas empresas. O cartão está em 95% dos municípios brasileiros e a meta para o ano que vem é atingir 100% de cobertura. Carina e o marido são sócios há nove anos em uma confecção de uniformes. Atendemos empresas de engenharia civil, escolas, supermercados, uniformes em geral. Há dois anos, eles usam o cartão BNDES. Com ele, o casal teve crédito liberado para comprar máquinas, equipamentos e toda a matéria-prima necessária para tocar o negócio. Depois que nós temos o cartão, tem facilitado bastante. Menos burocracia na hora da compra, preços melhores, porque a gente paga o produto à vista para a empresa que está nos vendendo. Então, tem facilitado bastante. Com o cartão, é possível fazer as compras pela internet, nos mais de 47 mil fornecedores credenciados. São mais de 211 mil itens disponíveis. A taxa de juros do cartão é de 0,91% ao mês e pagamento em até 48 parcelas, sem cobrança de anuidade. Karina agora, além da confecção, abriu uma nova empresa em que vende tecidos. Ela já solicitou um novo cartão BNDES. Eu aconselho quem não tem, é fundamental, porque esse momento tem empresa. Quase 600 mil micro e pequenas empresas utilizam o cartão BNDES. Com o crédito, fica mais fácil fazer investimentos e ampliar os negócios. Em 2012, mais de 9 bilhões e meio de reais vão estar disponíveis para quem tem o cartão BNDES. O cartão nasce, inclusive, de uma ideia original de como é que a gente faria... Era um grupo de trabalho que estudava emprego, inclusive. Como é que você faz para aumentar a geração de empregos e, percebendo-se que a microempresa é a grande geradora de empregos, a gente entendeu que o produto teria que ter um produto focado para ela, que atendesse as características de necessidade de uso da microempresa. Todas as informações sobre o cartão BNDES estão na internet, no site do banco. A partir de março de 2013, a conta de luz nas residências e indústrias brasileiras vai cair em média 16,7%. O anúncio foi feito hoje pelo secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. A queda na conta será menor do que os 20% previstos inicialmente pelo governo, porque algumas empresas da área de geração não aceitaram as novas regras de concessão e, portanto, decidiram não renovar os contratos. Em função da recusa da CEMIG, da SESP e da Cotel, causou com que aquela redução, que era estimada em 20,2%, caísse para 16,7%. O que nós lastimamos é a recusa dessas concessionárias de terem contribuído com esse esforço que o governo federal está fazendo de tornar a energia elétrica no Brasil com preço mais compatível do que existe em outros lugares do mundo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal. E a TV do governo federal.